Olá Cardoso, alô você que está nos assistindo aí pelo Conexão RN Exatamente a gente está mais aqui mais uma vez para falar sobre a 14ª edição do Forrozão do Manhoso que será realizada dia 7 de novembro no site do Manhoso com Vicente Neres, Cheiro de Menina Evan e Forró do Namoro, a banda Estourada aqui de Caicó, Forró do Amasso e na tenda da Cachaça Jureminha, Kiko Almeida e Forrozão do Mala de Cuia você que ainda não conhece o Forrozão do Manhoso, venha realmente conhecer são 14 anos de festa, 14 anos de tradição e nós somos a única festa no Rio Grande do Norte que ainda dá café da manhã grátis, quem amanhece o dia no Manhoso tem café da manhã grátis para todos aqueles que amanheceram o dia no Manhoso, com café, iogurte, leite, bolo, biscoito, tarecos e esse ano mais uma novidade, frango Cepol, frango Cepol, frango assado Cepol também no café da manhã só isso o Manhoso tem a oferecer dia 7 de novembro com Vicente Neres e Cheiro de Menina aí vamos curtir um pouquinho agora de Vicente Neres e Cheiro de Menina é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, depois de nóis, é nóis de novo é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis é nóis, é nóis, é nóis, cheiro de menina o que Vicente Neres na Silva vamos dar boa, vamos dar boa é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis minha galera, minha galera, minha galera mas acredita na forçada do criador, minha galera, minha galera Nós é parada dura, nós vai com gosto de gás Nós trinca mais, não queima, mas balança, mas não cai É nós, é nós, dança o navogado É nós, é nós, é nós, depois de nós, é nós de novo É nós, é nós, nós estamos morrendo É nós, é nós, é nós, depois de nós, é nós de novo Nossa pegada suigada de primeira E a nação forroseira confiou no coração Quando eu nasci fui coberto em oração Não é o seu olho grande que vai puxar meu rio É nós, é nós, dança o navogado É nós, é nós, é nós, depois de nós, é nós de novo É nós, é nós, dança o navogado